Salve rapaziada, aqui quem fala é o Cláudio Pereira e no vídeo de hoje em específico nós vamos falar do Nitro 5. Não sei se você sabe, mas aqui no canal nós temos, né, já apresentamos aqui o Nitro 5, que é um aparelho monstruoso, que é esse que você tá vendo na tela aí. E a pergunta que é, depois que você comprar o Nitro 5, né, se você já comprou, qual é o upgrade que você deve fazer? Bem, é o seguinte, eu tô aqui na tela, né, e tem o Nitro 5 aqui, só que eu não vou pegar agora. Mas eu vou mostrar pra vocês, né, nos próximos vídeos aí, qual o upgrade que nós vamos fazer. E aí eu queria que você, que é curioso também em relação ao mundo da informática, de tecnologia de modo geral, né, de repente às vezes você comprou o Nitro e você tá sem saber. Você faz um upgrade de memória, você faz um memória RAM, você faz um upgrade de SSD, enfim, né, placa de vídeo processador não dá pra fazer. Mas desses dois itens dá. E aí, qual que você faria? Pois é, eu tô aqui com um novo produto, já está instalado, mas eu gostaria que você comentasse aí qual o upgrade que você gostaria de ver no Nitro 5, né, até porque às vezes, né, você tá aí com o seu produto, com o seu Nitro 5 e você sabe, cara, será que eu troco, coloco um SSD? Será que eu coloco mais memória RAM? Enfim, aí vai depender muito, né, mas eu vou fazer esse upgrade aí, já fiz em específico, vou lançar o vídeo no canal, mas é importante você comentar, porque dependendo de como for, se for o upgrade que você quer, de algum exemplo, que seja de memória, bem, aí eu coloco mais memória, vê até quanto que suporta o Nitro 5, ou um SSD, um SSD a mais, pra deixar mais rápido, aí eu também coloco aí um SSD. Enfim, aí cabe você ver direitinho, comentar aí, a gente vai trazer aqui no canal, um upgrade, tá, não só do Nitro 5, mas de outros produtos também. Por isso, você tá vendo aí, não sei se você sabe, mas o upgrade que eu, o upgrade não, o Nitro 5 que eu tenho aqui, é esse aqui, ó, peraí, é um Nitro 5 com um Windows 11, com 8 GB de memória RAM e 512 de SSD, e com a placa de vídeo 1650, tá, é um notebook realmente muito bom, e, né, como eu já havia mencionado, eu tenho esse notebook aqui. Bem, talvez você tenha também esse notebook, e a gente vai dar uma olhada nele e fazer aqui uns upgrades, né, pra ver se realmente funciona, será que realmente vale a pena fazer um upgrade nele, e até quanto que de memória suporta, de SSD, será que o desempenho vai ser normal? Enfim, nós vamos fazer esse upgrade aí, eu acho que você vai gostar bastante, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela, esse aí é o Nitro, tá, acho que não vai dar pra mudar muita coisa aqui, porque eu tô no site da Acer, mas enfim, é esse o notebook que eu tenho, é, pelo menos assim, trouxe aqui para o canal, eu tenho, hoje eu tenho o Helios, mas eu vou fazer, eu vou fazer esse upgrade aí, pra você ver se realmente vale, né, é, vale a pena, sempre vale, agora tem um certo limite no notebook, e aí a gente vai ver se ele tem um desempenho melhor, enfim, né, na edição de vídeo, se, né, muda muita coisa, beleza, é, em relação a memória, enfim, em relação a SSD, a gente vai ver o desempenho dele, porque você que tem esse notebook aí, às vezes você utiliza pra edição, pra live, né, e 8 GB de memória, sem SSD ou HD, sem o HD, com HD em específico, não dá, a gente vai ver aí qual é o upgrade que você deve fazer, beleza? Bem, é isso, o vídeo de hoje é esse, aguardem para os próximos capítulos, pra gente ver se nós trouxemos aí mais memória, ou se nós trouxemos aí, é, um SSD, tá, pra acrescentar aí, deixar ele mais violento, né, bom aí pra jogo, bom pra abrir várias abas aí no, na, no seu Google Chrome, enfim, eu sei que tem muita gente que comprou esse notebook aqui, que foi um dos mais vendidos, tá, e nós vamos ver o desempenho dele, dessa peça rara aí, que é um dos melhores notebooks ainda hoje, né, em relação a custo-benefício, e que realmente faz, é, trocando aí algumas peças, fazem toda a diferença, tá, beleza? É o seguinte, aqui quem falou, quem falou, Cláudio Pereira, é, aguardem os próximos vídeos, comenta aí se você tem um nitro 5, se você tem vontade de ter, e qual upgrade que você faria, tá bom? A gente se fala na próxima oportunidade, valeu muitíssimo, obrigado, tchau!